Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Daqui já sabem quem vos fala, Tiago Tuna, de Esforço Conciso. Hoje estou aqui para vos deixar as minhas 7 melhores dicas para vocês ganharem massa muscular com o mínimo de acumulo de gordura possível. Primeira dica e primeira consideração, se vocês querem fazer um bolo limpo com o mínimo de acumulo de gordura possível, convém vocês já terem uma boa base com uma gordura corporal relativamente baixa. Não vai fazer grande sentido vocês começarem um bolo limpo, isto é, com uma gordura tipo 15% ou acima disso. No entanto, deixam a vossa gordura corporal, mas não vale a pena ir a valores muito baixos. Se vocês forem, por exemplo, abaixo dos 10%, muitas pessoas começam a ter quebras hormonais, os níveis de testosterona e todas essas coisas. E depois, para voltar a melhorar esses níveis hormonais, teriam de ganhar gordura, propositadamente, algo que não ia ser produtivo, não é? Segunda dica, onde eu vejo muita, mas muita gente a falhar, é acabar o seu cut e depois subir radicalmente as calorias de uma forma exponencial. Depois de acabar um cut, vocês estão propícios a acumular gordura. Vocês devem subir as calorias com calma, até à vossa manutenção, e depois avaliar as pesagens e subir aos poucos, de modo a ganhar o mínimo de peso possível. O ideal é que vocês façam pesagens constantes, preferencialmente até diárias, de modo a que vocês possam criar médias semanais e médias mensais, com as quais vocês possam garantir que estão a ganhar peso ao longo do tempo, mas, tal como eu disse, que seja o mínimo de peso possível, para que esses ganhos sejam ao máximo de massa muscular e não de gordura. Para isso, eu gosto de utilizar a aplicação Fitbit para colocar as minhas pesagens, que é a mesma que eu recomendo aos meus clientes de acompanhamento. Foca-te no teu performance em treino, tira notas e garante que ao longo do tempo estás a ficar mais forte, estás a conseguir fazer cargas mais elevadas para mais repetições, com um volume de treino total maior. Para isso, eu também gosto de utilizar a aplicação Fitnotes, que me permite anotar os meus treinos e ter a certeza que estou a progredir ao longo do tempo. Quando te comprometes com um bulk, isto é, uma fase de ganho de massa muscular, tenta fazer isso a longo prazo. Não caias no erro de estar constantemente a saltar entre bulks e quentes, ora quero perder gordura, ora quero ganhar massa, porque, ao fazeres isso, as probabilidades de não sair do sítio são muito maiores. Se estás a fazer um ganho de massa limpo, provavelmente as tuas calorias não estão assim tão altas, porque o excedente calórico é baixo. Por isso, deves continuar a focar-te em alimentos que te deem boa saciedade, boas escolhas alimentares e que não sejam muito calóricos para o volume que te fornecem. A não ser, claro, que tenhas problemas em ingerir as calorias necessárias, tenhas um metabolismo muito acelerado ou um despêndio calórico muito elevado. Eu, como sou bastante sedentário, não preciso fazer bulk em muitas calorias e gosto de comer com bastante volume, tenho aqui sempre gelatina zero calorias. Em relação aos gregos, também opto sempre pela versão ligeiro, queijo fresco batido também sem gordura, sempre vegetais, cogumelos para colocar nas refeições, até o queijo opto sempre por versões light. Enfim, tem de se fazer sempre escolhas alimentares que me forneçam uma boa saciedade e um bom sabor nas refeições com o mínimo de calorias possível. Última dica, cuidado com as cheat meals. Claro que se há uma altura na qual vocês podem sair mais um pouco da dieta, relaxar mais um pouco, fazer aquela refeição fora, ir comer ao vosso restaurante favorito, é esta. Depois, numa fase de perda de gordura, como vocês sabem, vão ter de ser mais precisos e mais restritos. A minha dica é que vocês aproveitem, façam uma cheat meal de vez em quando, mas tentem enquadrar mais ou menos as calorias na dieta. Se tu vais sair, vais comer a um restaurante e achas que vais ingerir cerca de 1500 calorias, te podes facilmente, por exemplo, durante esse dia, cortar algumas calorias nas outras refeições e até no dia anterior e no dia seguinte, fazer uma ligeira redução de modo a equilibrar o total calórico semanal, minimizando assim os possíveis efeitos negativos dessa refeição. Pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Eu tentei deixar aqui as minhas melhores dicas para ver se vocês, neste bolo, não ficam gordos e depois passam uma eternidade a retirar essa gordura para o verão. Se quiserem a nossa ajuda para alcançar os vossos objetivos, seja ganho de massa muscular, seja perda de gordura, já sabem, tenham o nosso serviço de acompanhamento com os contactos na descrição. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho